A Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, é rememorada por encenações históricas a céu aberto nas cidades de Jardim, Guialovs da Laguna, Niuaque e Anastácio. A retirada da Laguna aconteceu entre 8 de maio e 11 de junho de 1867. O Prosa e Segredos traz agora o registro dessa reconstituição em memória aos 150 anos de 70. A Guerra da Tríplice 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 Aliança contra o governo do Paraguai começou em 1864, como resposta a uma agressão que o Brasil sofreu. A importância da Guerra da Tríplice Aliança para o Exército Brasileiro é porque nela nós tivemos a participação do Exército, onde os seus homens tiveram feitos heróicos importantes. A Dia Lopes foi um antepassado muito especial, que nós nos sentimos muito orgulhosos e honradas de descender de um homem, antes de tudo de ser um herói nacional, ele foi um homem que nos deixou um exemplo grandioso de amor à família e à pátria. Eu sou José Francisco Lopes, em 1811, nasci em uma fazenda, lá perto de São Roque de Minas, lá em Minas Gerais. Em razão da Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra do Paraguai, o maior conflito armado internacional da América do Sul, ocorrido no período de 1864 a 1870, dá-se a grande dimensão territorial brasileira. A Guerra da Tríplice Aliança contra o governo do Paraguai começou em 1864, como resposta a uma agressão que o Brasil sofreu lá em Bela Vista e no Forte Coimbra, inicialmente. Depois existiu uma expedição paraguaia, que foi lá para o Rio Grande do Sul, uma cidade de São Borja, Itaqui e Uruguaiana. A retirada da Laguna, ocorrida nesse trecho do território do atual estado do Mato Grosso do Sul, ela, no final das contas, significou grandes perdas. Foi militarmente falando, pode-se dizer que ela não alcançou os seus objetivos, foi tipo um fracasso. Mas em termos de valor do soldado militar da época, ela foi reconhecida. Por quê? Porque o soldado é formado para defender o seu território, para fazer o desagravo a uma agressão injusta e tal. Era o que estava acontecendo naquela época. Estava longe de casa, quando o mensageiro chegou e falou assim, José, José, os paraguaios invadiram a nossa região, José. Eu voltei correndo para a minha fazenda, cheguei na minha fazenda, tudo, tudo, acabaram com a minha casa, vitais de confronto, levaram minha família lá para a Conceição, onde eles estavam em cativeiro. Paraguai! 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 Não, 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 não. Calma, calma, não é não. Calma, calma. Me desculpem, eu estou muito, a guerra acaba com a gente. Amigos, levaram minha família, eu não sabia o que eu ia fazer. Foi então, lá um certo dia, fiquei sabendo que o Coronel Cabizão estava vindo com as suas trompas, lá de São Paulo, para combater com os paraguaios. Ele veio recrutando gente no caminho, falei, Coronel, quero compor as suas trompas, Coronel, quero lutar com os paraguaios, pois eles levaram minha família, ofereci meu remolio de gado para ele, na hora ele aceitou. Falei, Coronel, essa região aqui, Coronel, eu conheço com uma palma de minha mão. Ele falou, vamos então, José. Esperamos nossas tropas se recuperar, se alimentaram e partimos até a laguna, que era onde estavam os paraguaios. Mas chegando lá, amigos, eles usavam tática de guerrilha indígena, eles colocavam fogo na mata para nos cercar e nos atacar ao mesmo tempo. Então, amigos, foi de grande valia o meu conhecimento dessa região, tivemos nossas tropas do pior, tivemos que reguarem, é claro, tivemos muitas baixas. Vou falar para vocês uma coisa antes. O pior que os paraguaios era o cólera, esse nós não podíamos. O máximo que nós fazíamos era fazer um chá de laranja para tentar me amenizar, mas mesmo assim tivemos muitas baixas. Reguamos o nosso ataque sobre fogo inimigo. Peguei essa cólera que acabou comigo. Já não aguentava mais, mas os meus fiéis amigos nunca me abandonaram. Eles falavam, José, para José. Mas eu falei que a minha família é mais importante do que tudo. Eu vou lutar até o fim. Mas, senhores, já era muito para mim. Eu já não aguentava agora, estava num estado muito alcançado em mim. Ela acabou comigo, meus fiéis amigos. José! 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 Não pode. José morreu! Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Amém. O desafio por refazer estas pegadas que deflagraram a conquista brasileira do oeste da região do Pantanal é tema de uma jornada em que expedições temáticas refazem trechos dos caminhos terrestres e fluviais de importante operação bélica que marcou o conflito da Tríplice Aliança à retirada da Laguna. A retirada da Laguna foi uma reação à invasão do estado de Mato Grosso por Solano Lopes ao início da Guerra do Paraguai. Então Solano Lopes optou por inicialmente atacar o estado do Mato Grosso do Sul, na época a província do Mato Grosso, a fim de arrecadar meios para se fortalecer e eventualmente conseguir fazer a campanha que lhe importava mais, que era ao sul conseguir uma saída para o mar. Então esse território que via desde o Rio Apa até o Rio Branco era um território contestado entre o Império do Brasil e o Paraguai. E o Solano Lopes no primeiro momento atacou essa região aqui e a campanha da retirada da Laguna foi uma reação do Império Brasileiro a esse ataque de Solano Lopes. No trajeto da retirada da Laguna, transpor o Rio Miranda rumo à Fazenda Jardim era um dos piores obstáculos para os soldados exauridos pela desnutrição e pelo cólera. Relatos da época o descrevem como um grande rio transbordando a lhes cortar a única via de salvação e ainda, segundo Toné, atravessia com cordas e folhas. Ocorreu não sem perigo e exaustão. Ajuda! 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 Niwak, o pequeno vilarejo, palco de uma trágica batalha, hoje revela um lugar rico em história recontada a céu aberto por seus moradores. A guerra da Tríplice Aliança, que transcorreu entre 1864 e 1870, foi o desfecho inevitável das lutas travadas durante quase dois séculos entre Portugal e Espanha e depois, entre Brasil e as repúblicas hispano-americanas na busca pela hegemonia da região do Prado. Importante bacia hidrográfica e única saída para o marco dos paraguaios possuíam naquele momento. Para a invasão do Mato Grosso, Lopes mobilizou duas fortes colunas, uma fluvial, que atacou e dominou o forte Coimbra, apoderando-se em seguida de Albuquerque e de Corumbá, e outra terrestre, que venceu a guarnição de dourados e ocupou Niwak e Miranda, chegando até Coxim em abril de 1865. No dia 30 de dezembro de 1864, chega a notícia da invasão paraguaia ao Coronel Dias da Silva, enviada da colônia de dourados pelo Tenente Antônio João Ribeiro, pouco antes de sua morte heróica. Naquele mesmo dia, sem hesitar, Dias da Silva organiza, a partir de Niwak, a resistência. Uma força militar e civil com representantes de Niwak, Miranda e região para atacar a coluna paraguaia. Convocaram-se todos os civis que tivessem condições de empunhar armas, sendo que apenas 20 responderam ao chamado. O encontro concorreu próximo de onde hoje é a Guia Lopes da Laguna. E após alguns embates, as tropas brasileiras se viram obrigadas a recuar em face à grande vantagem numérica de 10 para 1 que os paraguaios possuíam. O encontro concorreu próximo de onde hoje é a Guia Lopes da Laguna. Em 1865, sob o comando geral do coronel Riskin, os paraguaios ocupavam Niwak. Agora, totalmente em defesa e entregue à ação do inimigo, uma vez que não havia tropas nem recursos bélicos suficientes para oferecer resistência por parte dos brasileiros. Ali, acamparam e estabeleceram o comando geral das forças em operação terrestre no sul da província de Mato Grosso, aproveitando-se das instalações civis e militares do local. Essa situação perdurou por quase dois anos, quando em 2 de agosto de 1866, os paraguaios finalmente abandonaram Niwak. O acirramento do conflito no sul fez com que Solano Lopes movesse o grosso de suas tropas àquela região. Antes de sair, porém, os paraguaios incendiaram e destruíram todas as vilas que ocuparam, para que nada pudesse ser aproveitado por brasileiros que poderiam passar por ali. Os que não fugiram foram mortos ou transformados em prisioneiros de guerra e conduzidos a regiões do Paraguai para trabalhos forçados. Em poucos dias após a ocupação, haviam sido capturados mais de 300 brasileiros, civis desarmados e fazendeiros pacíficos das terras pastoris da região. Tempos após a partida dos paraguaios, os brasileiros começavam a retornar aos seus lares. Ainda receosos, porém com esperança de que o pior já havia passado, começaram a reconstruir suas vidas, abatidos pelas perdas de entes queridos e de seus bens, levados com os paraguaios ou destruídos por estes. A resposta às invasões paraguaias tardou a chegar na região. Quando elas ocorreram, o exército imperial estava empenhado em Uruguai e, além disso, uma distância muito grande com paisagens inóspitas separava a província de Mato Grosso do restante do país. Faltavam materiais essenciais. A coluna era composta ainda por comerciantes, carreteiros, empreiteiros e mulheres. Organizou-se finalmente como exército em Uberaba, iniciando seu deslocamento a Cochim em setembro de 1865. Chegou ao seu destino em 20 de dezembro e passou por terríveis privações, inclusive de fome, naquele local que se encontrava devastado pelos invasores. Em Miranda, assumiu o comando da tropa o coronel Camisão e determinou partida para Niwaki. A tropa finalmente chegou por essas terras em 24 de janeiro de 1867, mais de dois anos após a sua formação. A apenas duas léguas de Niwaki, o comandante da tropa, Major José Tomás Gonçalves, fez disparar seus canhões, anunciando a chegada de sua sofrida expedição. Infelizmente, as tropas paraguaias mais leves, menos abatidas e com cavalaria conseguem ultrapassar os brasileiros e chegaram um pouco antes ao povoado de Niwaki. No dia seguinte, ao verem os focos de fumaça que ainda relutavam no horizonte, a coluna apressou se na sua marcha. Chegaram as ruínas abrasadas da vila de Niwaki. O opositor já havia desaparecido, deixando a vila saqueada, incendiada e quase toda destruída. Os paraguaios haviam queimado tudo e saqueado, salvo a igreja, onde ainda ficaram os restos dos objetos que eles não carregaram. A bonita povoação que ora havia sido ocupada por nós no início da guerra, agora estava transformada em destroços fumegantes. Sua população dizimada jazia aqui, ali e acolá. Eram todos brasileiros. Os poucos médicos que restavam na coluna fizeram o que podiam para socorrer os feitos. Sob a fortuna de restos que ficaram na igreja e junto das outras tralhas que nossas tropas conseguiram extrair da brasa, formavam-se alguns barris de pólvoras deixados como armadilha pelos opositores. Trabalhavam em volta e por dentro da igreja alguns de nossos soldados que vigiavam o material. Assim sendo, por sorte do opositor, eis que um inocente soldado encontrou pelo chão dentro do edifício um isqueiro e teve a infeliz ideia de utilizá-lo. Infelizmente e rapidamente a pólvora que ora fora colocada propositalmente de maneira desigual se alastrou em pequenos focos de explosão. Enquanto alguns soldados se preocupavam em manter o fogo, os oficiais presentes compreenderam o perigo e a armadilha em que haviam caído. Saiam todos! Rápido! A igreja vai explodir! Tarde demais! Em meio a grande massa que tentava escapar, houve uma confusão e nem todos se salvaram. Grande grito acompanhou a explosão seguido de silêncio. Depois, novo e horrível clamor e ainda pausa. Da igreja saíam, dentre turbilhões de fumo, irreconhecíveis formas. Fantasmas enegrecidos e avermelhados pelo fogo, ardiam uns com as roupas em chamas, outros cuja pele prendia em frangalhos, soltavam urros. Alguns ainda, rodopiando como alucinados, já se debatiam nas ambustes da agonia. Perderam um soldado todo a epiderme do rosto arrancada como uma máscara. Era-lhe o corpo sangrento achado. O último ataque às nossas tropas e a última demonstração de força contra a coluna brasileira. Foi dada, sim, a ordem para o imediato cuidado dos feridos e o recolhimento dos mortos. Partindo de Vila Niwak, a coluna segue destino Porto Canuto, povoado de Anastácio, que representava o fim de uma jornada de incertezas em que as tormentas ficariam para trás, rumo às linhas brasileiras em Coxim. Decisiva foi a participação de nativos americanos integrando as tropas imperiais brasileiras, como Caduels e Terenas, na resolução do conflito. Estes últimos conservam na dança ritual do bate-pau um memorial de sua resistência empreendida aos exércitos paraguaios. Aplausos 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 Proses Segredos com Bosco Martins Trazendo a memória e cultura digital do lado de cá de la fronteira Proses Segredos com Bosco Martins